Éder Moffardini dos Santos de 27 anos foi assassinado na noite desta quarta-feira na rua Mário Antônio Farkas, Parque Alvamar 2, na cidade de Sarandi. A vítima andava a pé quando foi surpreendida por dois elementos que também estariam caminhando a pé. Um deles sacou de uma pistola e efetuou diversos disparos acertando Éder. Logo na sequência eles fugiram do local, onde foram encontrados três estojos de calibre .380. Uma equipe do SEAT de Sarandi com o apoio do médico do SAMU tentaram reanimar a vítima, mas o rapaz infelizmente não sobreviveu. A família de Éder esteve no local e, segundo informações que repassaram, a vítima era viciada em drogas. Com este, Sarandi já registra cinco homicídios nos primeiros 27 dias deste ano de 2016. . Infelizmente ontem teve uma solicitação via 190 e havia uma pessoa lesionada no local, numa calçada. Chegando no local a equipe constatou efetivamente o rapaz havia sido Foi agredido com espalhos de arma de fogo. No local não houve testemunhas da situação, não repassaram grandes informações da PM. Foram encontrados apenas estojos de 380. Entretanto, a polícia tentou levantar o máximo de informações possíveis para passar para a polícia civil conseguir investigar a situação. Agora, tenente, se a população quiser ajudar a desvendar esse crime, pode ligar aí para o 190, para o 181, que não precisa se identificar. Exatamente. É extremamente importante para a polícia militar, para a polícia civil, essas informações que a população pode passar. Então, o 181 é um órgão que garante o anonimato da pessoa. Então, ela pode fazer essa ligação, passar as informações que a PM e a polícia civil vão receber essas informações. Isso pode ajudar a elucidar essas coisas.